Nesses dias de desespero Incerteza me doará Em uma salvação eu creio Creio em Ti, creio em Ti Acredito em Deus, acredito em Deus Acredito em Deus, acredito em Deus E nos liga a mão atrás Acredito em Deus, acredito em Deus E a morte que vencer Acredito em Deus, acredito em Deus Acredito em Deus, acredito em Deus Filipe que nossa fé não seja o brilho Porque apenas notas em canções ou boas O Espírito só sopura e mesmo em tentações de fracos Eu creio em Ti, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus no céu Acredito no Santo Espírito em que nos vira a nova paz Acredito na cruz em Cristo e que agora tem que vencer Acredito que és o reto e não me ativou Acredito no Santo Espírito em que nos vira a nova paz Acredito no Santo Espírito em que nos vira a nova paz Acredito no Santo Espírito em que nos vira a nova paz Acredito em Deus no céu Acredito em Deus no céu Acredito no Santo Espírito em que nos vira a nova paz Acredito no Santo Espírito em que nosves Acredito no Santo Espírito em que nos vira Acredito no Santo Espírito em que nos vira a nova paz E vou pra sobre ação Que vem com o mar Fez com o mar E vou pra sobre ação E vou pra sobre ação E é que vai viver Vem com o mar Ora ele ali Vem com a mão Pra casa Agora, 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 agora. E ele tá crescendo agora, 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 Seja no ar, agora, coração, Seja cheio agora, 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 agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL